Nossa língua, nós, nossa língua Boa noite, está no ar o Nossa Língua Portuguesa hoje com uma entrevista realmente importante com Chico César, cantor, compositor que canta as coisas da Paraíba, da sua Paraíba e do Brasil e do mundo, por que não? Chico que é universal, sem dúvida nenhuma Ainda no programa de hoje você vai ter Lulu Santos E também o querido e saudoso Gonzaga Júnior Não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nossa língua Eu vou conversar agora com Chico César, nem preciso falar quem é porque todo mundo te conhece, o Brasil te conhece e te admira muito E eu acho que você já ficou de vez, tua obra está muito bonita, muito bonita mesmo E a gente quer falar dessa obra Centralizar a conversa nesse último disco que você fez Beleza, mano, depois a gente vai mostrar melhor Vamos falar um pouquinho das músicas do disco? Vamos, vamos, quer dizer, antes de começar Eu quero dizer que eu estou lisonjeado com as suas palavras Tem uma busca mesmo, uma procura Eu quero poder fazer sempre música popular Canção, música de rádio E sem menosprezar as possibilidades de investigação que há dentro desse suporte que é da canção Ou seja, tem a ver com o que eu disse aqui, dessa coisa bem ampla que você faz Porque tem, você é Brasil, né? E Brasil é ao mesmo tempo o mundo Você tem desde a temática lá da Paraíba A gente estava vendo aqui nesse disco, né? De Catolé do Rocha, tua cidade tão querida Até Malarmê, que está nesse disco citado aqui E a Benazir lá do outro disco, Benazir Buto lá do Paquistão E tanta coisa que você cita, que é uma referência impressionante É um negócio assim, eu falo para os meus alunos Chico César é a intertextualidade O cidadão precisa estar no mínimo bem informado para entender a tua obra Ou eu estou exagerando ou é isso mesmo? Como é que é? Por ser canção, e isso é que eu acho que me surpreende Eu imaginava que o sujeito precisava estar realmente informado, ter lido e tal Mas depois que eu saí fazendo shows pelo Brasil inteiro Interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Mato Grosso Encontrando o pessoal que trabalha na roça Vaqueiros, boiadeiros que vão aos shows Eu vi que não, eu vi que não Porque, quer dizer, cada um tem a sua própria informação E o seu jeito de ler, tem a sua leitura Obviamente que há citações que uma pessoa não vai perceber Por outro lado, há coisas no meu trabalho que algumas pessoas veem que eu nem Que não foram intencionais No final da música Beiradeiro, que termina com são sonhos de sim e não Contudo, uma moça chegou para mim certo dia se derramando Joyce, é puro Joyce Joyce Pascovitch? Não, Joyce, James Joyce E tal, eu não sabia E aí ela falou, não, o tal livro dele termina com Exatamente com essa coisa dos sons de sim e tal Eu falei, gente, eu não sabia Então já havia ali uma coincidência E há muitas coisas dentro do meu trabalho que muitas pessoas percebem Porque elas têm aquela informação E elas trazem essa informação para mim Eu tenho uma interpretação muito maluca da música Yu Yuri Que um rapaz fez para mim, a música só tem duas palavras Yu Yuri, e tem, e aí complementa-se com Popov Que é o baixista de Minas E Gagarin, que era o cosmonauta russo E aí o rapaz fez uma interpretação de páginas E um como o outro, a pessoa de não sei de que, que não é você E fez uma... e tem sentido E tem sentido, eu nunca tinha pensado Eu tinha pensado só no som, mas ele pensou no sentido É aquela coisa, quer dizer, o poeta a partir do momento em que solta a obra Perde a propriedade e fica sujeito a todas as análises, né? É verdade Neste disco aqui, que é o último, que é o Beleza Mano Eu até disse para você uma vez que tinha visto o disco em Portugal Nem você sabia que ele estava lá, lembra? Você ficou feliz da vida? Como é que ele está indo em Portugal? Está indo bem Como é que é essa coisa para o português? Como é que é esse teu texto para o português lá? Como é que é? O meu trabalho, e não só o meu, mas da minha geração O trabalho do Zé Cabaleiro, que também trabalha bastante com a palavra Do Lenine, do Carlinhos Brown São trabalhos muito bem recebidos nos países de língua portuguesa Especialmente nesses países, por causa das investigações Os jogos de palavras, as palavras novas que nós trazemos para a língua O tratamento novo para palavras já muito conhecidas Então lá em Portugal o meu trabalho é super bem recebido No próximo bloco eu quero conversar com você propriamente sobre o disco Que eu vou já preparar aqui um aperitivo Que é essa coisa bonita aqui dessa espinha dorsal aqui Que termina aqui na espinha dorsal do-min A gente vai falar um pouquinho desse do-min E daqui a pouco a gente volta, eu vou falar de regência verbal Depois eu volto a conversar com o Chico Você usa ou deve chegar muitas vezes por dia Afinal, eu acho que todo dia você quer chegar E você quer chegar a ou você quer chegar em? Que história é essa? Eu vou pedir a você que preste atenção numa canção que o Lulu Santos vai cantar pra nós Veja o que acontece com o verbo chegar Depois a gente vai mostrar uma outra Mas antes, veja lá, Lulu Santos, vamos ver Essa canção se chama Um Pro Outro E o Lulu disse a certa altura Chegar a nenhum lugar Chegar a nenhum lugar Agora compare com o que acontece numa outra letra Quem vai cantar pra gente é o pessoal do Camisa de Vênus Vamos lá Essa canção se chama Cinca Xambor Os mais jovens talvez não saibam Mas era um baita carrão que tinha um motorzão E a letra fala disso A letra fala dessa época Da época de 63 Pré-golpe militar e tal E lá pelas tantas A letra vai dizer o que? Lá pelas tantas não Logo no começo, aliás Um dia meu pai chegou em Em casa Na canção que o Lulu cantou pra gente Chegar a E aqui chegar em A história é a seguinte O nome disso é regência Regência verbal Qual a relação que se estabelece entre o verbo E os termos que com ele o verbo tem relação A preposição que está nas gramáticas Que está nos dicionários Quando se trata de chegar A preposição é A Quem chega, chega A Se você for a Portugal Você vai ouvir todo mundo Dizendo que chegou A Chegou a casa Chegou a feira Chegou ao mercado Chegou a escola Chegou ao Brasil Aqui no Brasil pouca gente chega A No dia a dia as pessoas chegam mesmo em Eu chego em Brasília Chego em São Paulo Chego em casa E aí como é que fica? Fica que eu devo dizer a você que Apesar de no Brasil No uso do dia a dia Ser muito comum a preposição Em Com o verbo chegar Deve ser usada No chamado padrão formal da língua Deve ser usada a preposição A Quem chega, chega A O verbo chegar indica destino Indica direção E a preposição adequada a essa ideia Ideia de destino, de direção A preposição gramaticalmente indicada É A Portanto na língua formal você chega A Brasília Chega a São Paulo E você chega a casa Agora tente imaginar essa canção aqui O sim cachambó Com a letra usando a preposição A Não dá Realmente não dá É aquela coisa da adequação Na língua falada a preposição A Com o verbo chegar Principalmente para chegar A casa Aqui no Brasil Se você disser Eu cheguei a casa Vamos perguntar Que casa? Nós não estamos habituados a isso Mas no padrão formal É chegar A mesmo E em Portugal No dia a dia Isso é mais do que comum É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Eu volto a conversar com Chico César O professor Ulisses Infante Que é da equipe Do Nossa Língua Portuguesa Preparou aqui Uma série de observações Em relação a Aos textos Do último disco Desse disco Beleza Mano Eu quero começar Pela Pela faixa espinha dorsal Domim Você fala aqui Não se esqueça Como é que é? Não se esqueça Domim É isso? Não se esqueça Domim Que aí já é uma participação Do Taíde O rapper daqui De São Paulo Que tem uma Uma dupla Junto com O DJ Um E eu os convidei Para participar do disco E ele fez um rap Em cima Dessa letra Que de certo modo É inspirada No rap Né? Essa canção Eu fiz em 82 Desculpa Noventa e um E lancei em 92 No festival do Carrefour E criou um certo Problema Porque a linguagem Era estranha Mas ela acabou Chegando lá No finalzinho Né? E muita gente Corrige O do mim Para de mim Né? Fala Não, mas está errado E tal Não, é do mim Como se eu estivesse falando Do super ego Do ego Do outro Então eu quero falar Do mim O que é O que é preciso No sentido de ser Necessário E o que é preciso No sentido de ser Correto Né? Pra Pra ser o mim Né? Então a música É uma É numeração Né? Dessas Dos fatores Todos Desses fatores Exatamente Tá legal E Dá pra mostrar Um pouquinho pra gente Como é que é No ritmo Esse do mim Como é que é É preciso ser grão É preciso ter pão É preciso ter paz É preciso ser bom É preciso ter bens É preciso ser cão É preciso ser caos É preciso ver Deus É preciso ter zum E por falar Nesse teu jogo De palavras aí Tão Tão afiado Como é que é a história Você me contou uma vez E é fantástico Eu quero que as pessoas Todas saibam a história Do deve ser legal Ser negão No Senegal Como é que é isso? De onde surgiu isso? E como é que foi? Então Há muito Há muitos Muitos anos Eu tenho um amigo Chamado Ricardo Ricardo Gili Que é de Volta Redonda Tal Eu tocava guitarra Na minha banda E Morava na casa De um primo Em Santana E o primo Foi ao antigo Teatro Espaço Mambembe E tal Ver uma festa Dos negros Dos anos 80 Muito funk Hip hop Reggae E Começo do rap E tal E o primo dele Voltou pra casa Contando como é que foi Essa festa Dos negros Ah deve ser legal E tal E voltou com a história Deve ser legal Se não ser legal Isso Há muito tempo E ele chegou Na casa onde eu morava Na pensão onde eu morava Então Falando essa história Deve ser legal Se não ser legal O tempo passou Eu Compus Mamá África E Às vezes tocava Mamá África E inseria Diversas coisas Que eu já não sabia De onde vinha Tinha umas coisas assim Tipo Eu vi sua mãe Atrás do pé de coco Deve ser legal Se não ser legal Se não ser legal E a gente falava Um monte de coisas Nos shows Tempo que eu tinha Uma banda com Pai Eu repeti Vange Milie Era outra turma E com o passar do tempo Foi ficando O sol deve ser legal Se não ser legal Eu já não sabia Mais de quem era Fiz o disco Aos vivos O tempo passou E eu pensando Puxa Aquele negócio Não é meu Um dia Alguém vai bater Na minha porta E tal Querendo os direitos E tal Aí eu achava Que tinha a ver Com esse meu amigo Ricardo Gili O encontrei Perguntei Gili Isso É seu? Ele falou Não Não é meu Mas eu sei De quem é Eu falei De quem é Esse bicho É o meu primo O meu primo Que há muitos anos Apareceu com essa história E tal E na verdade É dele E tal Eu falei Bom Mas ele não vai Me Ele falou Não Ele só quer um disco E ficou contente Que uma bobagem Que ele saiu pensando Depois de uma festa Dos anos 80 Serviu para alguma coisa E tal Eu falei Pô Mas é tão precioso E tal Depois encontrei O próprio primo E isso começou A fazer parte da música Nas minhas canções Tem muita Muita coisa Reaproveitada Coisas minhas Coisas de outras pessoas No Beiradeiro Por exemplo Eu tinha muita dúvida Se aquela frase Da cigana Analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire Que é uma coisa de louco É que eu ficava na dúvida Se era minha Ou se era de um amigo meu No tempo da universidade Ele mora no Piauí E eu liguei para ele E perguntei Magalhães De quem é isso? Me tira esse peso Na consciência Ele falou Isso é seu Eu lembro daquele tempo Que a gente fazia Um recital de poesia E tal Falei Pô Bom Esse é meu Graças a Deus Isso é uma coisa incrível Quer dizer O autor esquece Que é autor? Eu esqueço De vez em quando Eu me pego Cantando Dentro de casa Tomando banho Umas músicas minhas Como se não fossem minhas Onde estará O meu amor Sabão E tal Como se fosse qualquer uma Como se fosse música Sei lá Do Castelo Rá-Tim-Bum Para criança Qualquer uma Detalhes De Roberto Erasmo Carlos E eu lá Cantando A minha Como se já não fosse mais minha Porque de fato Não é mais Eu vou interromper um pouquinho Nós vamos fazer o intervalo Daqui a pouco eu volto A conversar com Chico César Nossa língua Nós Nossa língua Eu volto a conversar com Chico Chico César Vamos falar A gente já falou Que ia falar Falou Depois não falou Odeou Voltou Foi Voltou Vamos falar do disco agora Deste disco aqui Chaga Chega da chaga Da dor A música fica Com esses gritos No que que é Qual é o lance aqui Linguístico do Chega Da chaga Da dor Como é que é Então Essa Essa música É de um show Que eu fiz em 82 Em João Pessoa Um show chamado Pão Doce Recheado com Granada Né Em que eu Usei bastante A Um pouco da poesia concreta Ou neoconcreta Né Aliterações Você A repetição Do som Buscando um sentido Né Essa Essa ideia De estar ali Juntinho Ao mesmo tempo A chaga Né E E um grito De basta Chega Né Chega Chaga Chaga Chega É E também com esse Com esse som da caixa Chagadá 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 Como uma caixa marcial E tudo Né Isso é uma herança Do trabalho De Tom Zé Um pouco Né Do trabalho De De Jades Macalé É uma tentativa De ter no universo Da canção Essas experiências Né Não precisa ser tudo Assim Mas eu acho legal Também Mostrar Para a pessoa Que se acostumou A ouvir A primeira vista Mama África Que há essas possibilidades E que elas não se negam Podem caminhar Juntas É Eu diria que há bastante Né Esse recurso aqui É bastante comum Nesse seu trabalho Nesse seu disco Né Há muito jogo De palavras mesmo Né No reprocessão Por exemplo Você joga com Com mano Maná Pão Peixe Pastel Né Em transe Em terra Em tranha Que é uma coisa Muito bonita Aqui Em transe Em terra Em tranha Né É O jogo aqui Das duas preposições Vem em Em transe Em terra Para depois Desembocar no em tranha Do som do em Né Quer dizer Dá muito trabalho Fazer isso Chico Como é que é O trabalho de construção Disso Quanto tempo leva Você tem que lapidar Lapidar Você acha logo A forma ideal Troca Joga fora Rasga Rabisca Como é que é isso Cada Cada vez É uma vez Cada processo É único Essa música Por exemplo Eu fiz toda a primeira estrofe De uma vez Um estalo Assim parece uma coisa Meio Mediúnica E eu fiz E depois achei Que aquilo Era uma forma Mas que eu precisava Ainda ter mais Dois Com a mesma forma E uma espécie De refrão Que é esse voar Soalado Encantado Pela cobra Que rasteja pelo chão Né Numa referência A música Procissão Do Gilberto Gil Que foi feita No ano que eu nasci Em 64 E Por isso Reprocissão Por isso Reprocissão E um dia desse Um alguém lembrou Pô Tem muito a ver Com o Gil Por causa dos ré Ré favela Ré fazenda Ré alce Eu falei Isso eu nunca tinha pensado Só tinha pensado No Procissão mesmo Não tinha pensado No resto Né Então Nesse caso Foi dessa forma E tem músicas Músicas que já vem Músicas que já vem tudo Tem músicas que eu fico Músicas que eu fico assim Dias Meses Anos Né Faz Guarda Depois volta Depois mexe Mexe Remexe É E há coisas um pouco Digamos mais normais No aspecto De construção de frase Mas com um significado Muito forte Perto demais de Deus Por exemplo Essa gente É o diabo Né E faz A vida De Deus Em inferno Como é que é Quem é essa gente toda Tão ruim Que transforma a vida de Deus Nessa coisa Quem que é essa gente toda Aqui do perto demais de Deus Essa gente É que Na verdade A gente tem uma Uma relação Muito utilitária Com relação a Deus E aos Deuses Né É Todo mundo é Vale a meu Deus Deus faça isso Deus Aí eu Pensei Puxa Assim Deus já vai ficar Vai virar um funcionário Um office boy Da gente Né Deus me faça feira Que é isso Vai você lá Faz batalha e tal Né E a música Eu estou aí tomando A defesa de Deus Não parece Né Porque Eu falo Que tem muita gente Perto demais de Deus E guarda Deus na cristaleira Né Fica aquele retratinho ali Você vai lá E Né Diz duas coisas Se benze rapidinho E acha que Deus vai resolver A tua vida Né Não vai Né Você que tem que ir lá E resolver A música te fala disso Né A burocratização Quase dessa relação com Deus Não o seu texto Claro na vida das pessoas Né E muita gente que hoje Até se vale Da imagem de Deus Pra sacanear Na verdade Né É Aqueles que Que iludem a A boa fé Dos outros Né É um Deus A serviço de É um office boy Perigoso Né Perigosíssimo Perigoso O que que é a beleza Zabelê Zabelê é um pássaro Ou não O que que é a beleza Zabelê Zabelê aí é Zabelê na música Beleza Mano É isso Zabelê é o nome da filha Da Bíblia Consuelo Uma das meninas Chama-se Zabelê E tem uma música Minha sabia Minha Zabelê Que Nana KM canta né Com você Zabelê é um pássaro É um pássaro E eu tinha pensado Que beleza Zabelê São palavras que estão Ali dentro Né Uma tá Tá dentro da outra Né E pensei Em brincar com isso E juntar com mais Uma outra coisa Que é esse modo De falar Do jovem Da rua de São Paulo Beleza Mano Né E eu quis Trazer essa coisa Do universo rural Do pássaro E tal Para um nome de mulher Para um nome delicado Né E E falar dessa Dessa necessidade De transformação De atuação De você pensar Para cima Né Pensar Tá alto astral A música Beleza Mano Que dá nome ao disco Né Tem a ver com isso Eu Infelizmente Eu preciso dizer Eu vou te pedir Se possível Que a gente termine Com você Tocando um pouquinho Da música Do Paulo Freire A música que você fez Citando o Paulo Freire Se for possível É o verdadeiro Esse eu nem preciso tocar O grande educador O grande professor brasileiro Paulo Freire Obrigado Chico Eu que agradeço Pela presença E 가르�иля Para você E vai ter essas O grande educador E vai ter rádio Assog Amém. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu queria saber o que é gerúndio. O nosso telespectador quer saber o que é gerúndio. Na verdade, eu não sei se ele quer saber o que é ou se ele quer saber quando se usa. Vamos começar pela identificação. Se você procurar nas gramáticas, você vai descobrir que o gerúndio é uma das chamadas formas nominais do verbo. Bonito isso, né? Por que formas nominais? Porque é quando o verbo pode atuar como nome. No caso do gerúndio, que é aquela forma que termina em N-D-O, falando, bebendo, partindo, correndo e por aí vai, o gerúndio pode ser usado como uma forma nominal, como se fosse um adjetivo, né? Por exemplo, água fervendo, água que ferve, não é? A palavra fervendo, verbo no gerúndio, em relação à água, como se fosse, como se tivesse o valor de adjetivo, valor nominal no caso. Agora, a história é a seguinte, o gerúndio é usado basicamente para que se dê a ideia de algo em processo de execução, algo durante esse processo, algo que dura, algo que está justamente naquele processo de execução. Há uma diferença entre o uso brasileiro e o uso português. O brasileiro exagera, não sei se por influência do inglês, não sei, mas o brasileiro exagera no uso do gerúndio. Nós aqui falamos, né, falando, bebendo, aliás, está na moda uma coisa horrorosa, né? A gente podia estar almoçando junto amanhã, a gente podia estar almoçando junto amanhã. O senhor pode estar enviando um fax para nós? O senhor pode estar enviando um fax para nós amanhã? Por que não o senhor pode enviar um fax amanhã? Essa moda exagerada do gerúndio aí, com três verbos agora, isso é um cacoete esquisito. Em Portugal não se usa. Em Portugal, em vez de dizer, estou correndo, se diz, estou a correr, né? Estou a correr. Vamos ouvir uma canção do Gonzaguinha, em que ele usa o gerúndio de forma extremamente contundente, de forma bastante interessante. Vamos lá. Você ouviu aí, explode coração do Gonzaguinha com ele, e a letra diz, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Em Portugal, isso seria como se fosse o sol a desvirginar a madrugada. O gerúndio, como eu disse, dá a ideia da coisa em processo de execução. O sol desvirginando, o sol enquanto desvirgina o sol, durante esse processo de desvirginar a madrugada. O mesmo acontece nas demais passagens. Nascendo, rompendo, tomando, rasgando, chorando, sorrindo, sofrendo, adorando, gritando, derramando. Esse gerúndio que prolonga no texto do Gonzaguinha essa ideia de tudo em processo de execução. Tudo durante o processo de execução. Então é isso, caro telespectador, é isso que é o gerúndio em português. Língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua.